Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia para multiplicar sua aposta na roleta em 700 vezes, para você pegar um multiplicador. É uma estratégia muito boa, eu vou te mostrar na prática como eu fiz ali mais de 6 mil reais utilizando essa estratégia e vou te ensinar o passo a passo. Essa aula que eu vou disponibilizar para você, ela está lá no meu mini curso, gratuito, totalmente gratuito, porque eu não preciso vender, já consigo lucrar na roleta. E eu vou disponibilizar para você, se você quiser aprender mais sobre a roleta, o passo a passo ali de fato, começar a ter resultado e parar de perder. Eu vou deixar aqui o link na descrição, se você tiver interesse, para você estar aprendendo mais. Essa estratégia eu ensinei passo a passo ali e expliquei na prática. Eu não fiz teoria, eu fiz na prática e mostrei na prática ali. A gente pegando o multiplicador, é uma estratégia muito boa e eu garanto que você vai fazer muita grana se você aplicar ela aí da maneira correta. Então se você gostar do conteúdo também, não se esquece de se inscrever, deixar seu like, para estar me ajudando aqui a trazer mais conteúdo totalmente gratuito para você. É só você se inscrever aí, deixar seu like, deixar seu comentário também, para eu estar fortalecendo. Acesse o link na descrição e também tem link fixado aí nos comentários aí. Fechou? Bora para a aula. Pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender a estratégia de mesa quente. Essa estratégia de mesa quente é muito bom para a gente estar pegando nas roletas, nas roletas de multiplicadores. Que é o que? A gente, essa mesa quente a gente vai apostar em números. E se cair o número com o multiplicador ali, às vezes paga 50x, 100, 200, 300, até 700x. Até 1700x, que é no caso essa aqui. Mas a que eu gosto de estar pegando, que ela paga bastante, são essas duas aqui, tá? Se a gente vir aqui, tem essas duas roletas, você pode estar escolhendo uma. Mas eu vou escolher aqui, deixa eu ver. Vou escolher essa primeira aqui mesmo, ó. Vou pegar essa primeira aqui mesmo. Se ela estiver assim, pessoal, não tem multiplicador. Se você pegar mesa quente aqui, é sem multiplicador. Multiplicador. Com multiplicador, se a gente pegar com multiplicador aqui, ó. Tá vendo, ó? 400x no 32. Então, é top. Então, agora a primeira coisa aqui que você vai fazer, depois que você fez aqui, você escolhe o valor de entrada. Eu vou fazer a entrada com 15 reais. Você vai mudar isso aqui, ó. Você vai clicar. Mudei. Olha como é que tá a tabela. Ela vai ficar assim. Depois, você vai pegar isso aqui, você vai deixar em 7, tá? Você vai deixar em 7. Olha só, vamos ver aqui, ó. 6. Cadê o 6, pessoal? O 6 tá aqui. 6. O 25 aqui. O 19 tá aqui. Então, assim, mesa quente aqui, tá? Aqui é a mesa quente. Vamos ver se ela vai permanecer quente aí, ó. 5. Cadê o 5? 5 tá aqui. Essa região aqui é mesa quente. É quando começa a cair muitas vezes nela. Ela começa a puxar muitas vezes aqui nessa região. Então, vamos fazer uma entrada aqui já. Vou fazer uma entrada aqui. Fiz uma primeira entrada. Totalizando um valor de R$225,00 total. E vamos ver aí, tá? Se tiver a sorte, a gente pegar o multiplicador. Beleza. Se não tiver também, a gente vai lucrar de qualquer forma. Com o multiplicador, a gente vai lucrar mais, né? Vamos ver se a gente teve a sorte de pegar o multiplicador. A gente conseguiu, ó. Olha só, R$16,00, pessoal. R$16,00 tá pagando R$400,00. Se vir aqui, meu amigo, é uma forrada só. E outra dica que eu quero passar pra você também é assim. Se você já pegar de primeira ali, ou já pegar lucrar, sai fora, mano. Não fica ganancioso querendo fazer mais, mais, não. Porque você vai acabar perdendo, tá? Vamos ver. R$16,00, pessoal. Não acredito. Não acredito, cara. Não acredito, galera. Mano, ao vivo nessa aula. Ao vivo, mano. Na aula. Ao vivo. Mano do céu, cara. Que alegria, velho. Que alegria, top. Galera, nossa, mano. Não tô acreditando, pessoal. Acabei de lucrar aqui R$6,00, mano. Puta que... Mano, não tô acreditando, sinceramente. Então, assim... Mas por que eu fico empolgado? Porque, assim, pessoal, o multiplicador... O multiplicador, ele, às vezes, demora de vir, entendeu? Só que você tiver uma sorte ali... Eu posso continuar... Vou usar sorte, porque o multiplicador é previsto. Mas a estratégia que eu tô ensinando pra você... Ela paga. Você vai conseguir lucrar, entendeu? Você não vai perder. Você vai conseguir lucrar. Olha só o 3 pagando R$700,00. Então, assim... Você vai conseguir lucrar. O multiplicador é uma alavancagem no momento. Só que, assim... Acaba ali, né? Acaba ativando ali a dopamina no seu cérebro. Você fica muito ganancioso de querem fazer mais. Então, assim... Já vou passar a dica aqui do profissional dentro desse mercado. Fez essa alavancagem. Pegou esse multiplicador, mano? Já saca, tá ligado? Eu já peço saco e volto outro dia. Ou se você não for sacar... Você volta outro dia. Não tenta fazer mais, entendeu? Só que a estratégia... Eu vou até fazer mais uma entrada pra me explicar a estratégia pra você. Pra me explicar de fato. A gente teve a sorte na primeira entrada. Já pegou o multiplicador de 400X. R$15,00 vezes R$400,00. Voltou R$6.000,00. Então, eu vou pegar aqui. Vou tentar fazer essa estratégia. Utilizei... Sim, sim. Vamos ver, né? Se a gente pegar o multiplicador de novo... Beleza. A gente conseguiu também. Top. Olha só. R$34,00. A mesa esfriou aqui. A mesa já não tá quente nessa região, cara. Então, assim, pessoal. Joga com profissionalidade. É top, cara. Você pegar o multiplicador assim também... Maravilha, ó. Vou pedir um saque agora. De uns R$5.000,00. Vamos tentar arredondar os R$5.000,00 aqui nessa estratégia. Ó, não tá a mesa quente. R$28,00, ó. Caiu R$28,00. É o R$34,00. Tá aqui embaixo. Vamos ver. Se ela cair mais um aqui, a mesa pode esquentar também, né? E a gente pode pegar em seguida aqui. Cara, maravilha, mano. Mas não tem como. Eu tô improvisando esse treinamento pra vocês. Por isso, pessoal. Tô mostrando ao vivo. Tô lucrando ao vivo aqui. Acabei de fazer R$6.000,00. Pra que eu vou vender um curso? Tá ligado? Se eu for vender um curso aqui, eu vou vender uns R$2.000,00. Pra compensar. Entendeu? Então, por isso, eu quero disponibilizar esse treinamento realmente pra isso. Pra realmente ajudar, cara. Caiu 1. Cadê 1? 1 tá aqui. Então, assim. Essa é uma região de mesa quente. Entendeu? Essa região mesa quente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tá pegando aqui no 1, tá? Vamos arriscar essa entrada. Só pra me explicar pra você. Tá? Não tô aqui falar que é 100% também, tá? Não tô pra falar que é 100%. Mas respeita. Dá pra lucrar sim. Com certeza dá pra lucrar. Se cair o número aqui, vamos ver quanto vai voltar pra você ver. Ó. 225 foi o total de todas essas apostas aqui, ó. Todo esse número totalizou 225. A gente teve a sorte de pegar o 31, 33 e o 1 aqui. Se voltar o 1, a gente vai pegar 100x. Se cair o 33, a gente pega os 50x. Se não cair nenhum desses daqui cair aqui, a gente pega ali. Mesmo assim, a gente vai conseguir lucrar, beleza? Vamos ver. Pessoal. Cara. Não tô acreditando, galera. Mano. Não tô. Ó. A webcam ali chegou a travar, cara. Pegamos mais 100x. E aí